Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Vigno. Oi, sou a Amanda Sequim. E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês que a Amanda tem umas cadeiras aqui de madeira e a gente quer fazer uma renovação, não é isso? Sim, essas cadeiras já estão meio desbotadas e a ideia é a gente pintar com uma tinta especial que é própria pra madeira, né, né? E a gente vai mostrar pra vocês todo o passo a passo de como que a gente vai renovar essas cadeiras. Isso. Bora? Bora, vamos lá! E pra começar essa brincadeira, a gente pegou uma lixa de 150 pra dar aquele acabamento na hora da pintura. É importante ver todos os detalhes, principalmente no caso aqui dessa cadeira, que tem uns pedaços bem fechados, veja tudo, lixa tudo. Em seguida, com um pano úmido, você vai limpar ela pra daí sim vir com aquela tinta especial, o esmalte souvenir, cor e proteção, a base de água com acabamento acetinado pra dar aquele toque certo. E é claro que não poderia faltar o quê? A cor do ano, meu povo, a calcita alaranjada pra trazer aquela personalidade pra essas cadeiras. Eu peguei um pincel específico pra madeira, fica aí a dica, não esquece. Eu dei uma demão, duas demãos, três demãos e pra dar aquele toque final, eu peguei um rolinho de espuma pra fazer os acabamentos. E uma coisa muito importante da pintura é, quando você achar que você começa a se desesperar, calma, que vai dar certo, alguma coisa boa vai dar. Talvez tem que ter uma paciênciazinha, pintar aí uma ou duas ou três ou quatro, mas dá certo. E aí, gente, vocês gostaram de todo esse passo a passo, de como que a gente pintou as cadeiras aqui? Vocês viram que com o souvenir sempre dá certo, mas eu vou perguntar pra moradora o que ela acha. E aí, Amanda, o que você achou? Gente, eu amei. Acho que faz quanto tempo que a gente pintou? Já faz um tempinho já, uns dois meses, mais ou menos. Então deu pra testar bem a cadeira, não descascou, é super fácil de limpar, o toque dela é muito bom mesmo, assim. É bem resistente e o processo também foi super fácil, né? Foi, é. E ficou perfeito, tá muito legal. E com a calcita laranjada. Que é a cor do ano, que combinou super aqui com a decoração da sal, que a gente ainda tá montando, né? Vamos decorar aqui. Gente, olha só, não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like, deixa aqui nos seus comentários se ficou alguma dúvida no ar, se você tem dificuldade, alguma coisa, deixa aqui, a gente quer saber. É isso, um beijo, obrigado, Souvenil, pelo vídeo. Tchau!